É uma mentira dizer que não se governa sem coligação com outros partidos e grupos políticos. A governabilidade vem com o uso correto do dinheiro público, com pessoas qualificadas e eficiência na administração. Além dos recursos próprios, dos repasses do governo federal e estadual, vamos combater a corrupção e acabar com os cabides de emprego. Assim teremos verbas suficientes para resolver os graves problemas da cidade. 12. Mangabeira. Prefeito.